Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje estou aqui nesse lugar fantástico que é o museu que tem aqui em Caldas da Rainha, o Museu da Cerâmica. Então quando você vem visitar, se você faz ali a visita dentro do Museu do Parque Dom Carlos I, você paga ali 3 euros e você tem desconto de 50% para vir visitar esse museu aqui. Então eu aproveitei que eu já estava aqui na passagem e eu tinha esse desconto aqui, então eu vim também conhecer esse museu maravilhoso. Então bora lá comigo conhecer mais um local lindo. Eu amei esse local aqui, porque tem canto dos pássaros, é silencioso, eu adoro a natureza, né gente? Tem flores, é muito bonito mesmo aqui, então o jardim do Museu da Cerâmica aqui de Caldas da Rainha. Então bora lá comigo fazer as imagens aqui do vlog de hoje. Bora lá? Tchau. 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 Ah, 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 ah Ah, ah, ah Sometimes you need to go Take a step and Take a step and Take a step and Gente, olha, só esse jardim que tem aqui nesse museu já compensa aqui o passeio Vou fazer um giro de 360 graus aqui onde eu estou Para vocês terem uma ideia aí do que eu falo para vocês aqui Do que eu estou vendo aqui com os meus olhos Isso aqui é fantástico, maravilhoso Eu adoraria ter um lugar desse Meu sonho de consumo é morar num lugar com essa paz Com essa natureza, com esse canto dos pássaros É maravilhoso, gente, olha só Que coisa maravilhosa, mesmo tendo o barulho ali da rua O próprio local já traz essa paz e essa tranquilidade para a gente Fantástico E agora, então, eu vou entrar dentro do museu Para a gente conhecer as peças Gente, fantástico aqui o museu, bem diferente mesmo de todos Por isso que eu já fui assim, ele tem a arquitetura dele, é romântica E realmente é bem romântico mesmo aqui Eu falo que até costumo dizer que eu nasci em época errada Porque é tudo tão bonito, tudo remete a uma coisa de beleza mesmo, de arte Antigamente era uma arte diferenciada Então, eu gosto demais desse tipo de coisa aqui E me sinto mesmo ali como se estivesse fazendo um resgate da minha vida Nesses locais que eu estou visitando Gente, fantástico, viu? Pena que eu estou com pouco tempo aqui para fazer a visitação Porque são riquezas de detalhes que você vê nas peças Assim que vale a pena você vir com bastante tempo Para apreciar mesmo esses detalhes que tem nas obras Gente, olha, essa casa aqui desse museu Era do Visconde de Sacavém Ele morava em Lisboa Mas ele mandou fazer essa casa aqui Para ele passar os finais de semana Uma casa de férias dele Então, ele fez essa casa aqui Era uma casa, então, de habitação dele A casa é fantástica, como vocês puderam ver aí nas imagens Eu adorei Eu poderia ficar mais tempo aqui Mas realmente, como eu estou com o tempo contado Infelizmente, eu tive que fazer também uma visita mais rápida Mas eu espero que vocês tenham gostado aí do vlog de hoje Eu amei isso daqui Achei um jardim fantástico Esse silêncio aqui Tudo isso daqui já vale a pena o passeio Bom, se você gostou, não esquece de deixar um like aqui para fortalecer o canal Se inscrever se você não é inscrito ainda E eu aguardo você aí no próximo vídeo Ainda aqui em Caldas da Rainha Eu deixo um grande abraço para você Até o próximo vídeo Tchau